Deuteronômio capítulo 26 Moisés disse ao povo Vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês Depois de morarem lá algum tempo Cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu Deve colocá-los no cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado Vai falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga Declaro hoje que estou morando na terra Que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar Nosso Deus Então na presença do Senhor você fará essa declaração O meu antepassado foi um amorreu que não tinha lugar certo onde morar Ele foi com a família para o Egito E ali eles moraram como estrangeiros Quando chegaram lá eram poucos mas aumentaram em número E se tornaram um povo grande e forte Os egípcios nos maltrataram E nos obrigaram a fazer trabalhos pesados Então oramos pedindo socorro ao Senhor nosso Deus Dos nossos antepassados Ele nos atendeu e viu a nossa aflição A nossa miséria E como éramos perseguidos com a sua força e o seu poder Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas E nos tirou do Egito E nos trouxe até essa terra Que nos deu Uma terra boa e rica E agora ó Senhor Deus Eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra Que me deste Depois coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus E ajoelhe-se na sua presença Fique alegre por causa de todas as coisas boas Que o Senhor Deus deu a você e a sua família E faça uma festa com os levitas E com os estrangeiros que moram onde você vive De três em três anos Junte a décima parte das colheitas daquele ano E dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas Que moram na sua cidade Para que tenham toda a comida que precisarem Depois, na presença do Senhor nosso Deus Você dirá o seguinte Entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas A parte das minhas colheitas que pertencem a ti Obedeci a todos os seus mandamentos E não deixei de cumprir nenhum deles E fiz tudo o que o mandasse A respeito do dízimo Não comi nenhuma porção do dízimo Quando estava de luto Não levei nenhuma parte para fora da cidade Quando estava impuro Nem dei nenhuma parte para a oferta pelos mortos Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor, meu Deus E obedeci a tua ordem Olha do céu onde moras, ó Deus E abençoa-nos o teu povo de Israel E abençoa essa terra boa e rica Que nos deste, conforme promedeste aos nossos antepassados Moisés disse ao povo Hoje o Senhor nosso Deus está mandando que vocês obedeçam a estes mandamentos Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus E prometeram andar sempre nos caminhos dele Obedecendo as suas leis e aos seus mandamentos E fazendo tudo o que ele mandar E hoje o Senhor Deus declara que Conforme prometeu, vocês são o povo que é somente dele E ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos Assim ele vai abençoá-los Dando-lhes mais fama, glória e honra do que a qualquer outro povo que ele criou E conforme ele disse, vocês serão o seu povo escolhido O povo que é somente dele Deuteronômio capítulo 27 Moisés, junto com as autoridades de Israel Deu ao povo as seguintes ordens Obedeçam a todos esses mandamentos Que hoje eu estou dando a vocês Depois de atravessarem o rio Jordão E entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês Levantem pedras grandes Pintem com cal E escrevam nelas todas essas leis e mandamentos Vocês vão entrar na terra boa e rica Que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados Está dando a vocês Conforme prometeu Quando isso acontecer E vocês estiverem do outro lado do rio Jordão Levantem essas pedras No monte Ebal Como estou mandando hoje E as pintem com cal Construam ali Um altar ao Senhor nosso Deus Usando pedras que não tenham sido cortadas com ferramentas Escolham pedras brutas Para construírem o altar E sobre ele Ofereçam ao Senhor sacrifícios Que serão completamente queimados E ofertas de paz Comam dos sacrifícios E alegrem-se ali Na presença de Deus o Senhor Nas pedras pintadas Escrevam com cuidado Todas as palavras da lei de Deus Então Moisés junto com os sacerdotes Levitas Disse a todos os israelitas Povo de Israel Fique quieto E preste atenção Hoje vocês se tornaram O povo do Senhor Nosso Deus Portanto Obedeçam a tudo o que ele mandar E cumpram todos os mandamentos E todas as leis Que eu estou dando a vocês hoje Nesse mesmo dia Moisés disse ao povo de Israel Depois que tiverem atravessado o Rio Jordão Vocês serão abençoados No alto do monte Serizim Ficarão neste monte As seguintes tribos Simeão, Levi, Judá, Isaacá, José e Benjamin As maldições serão ditas Do monte Ebal E ali ficarão as seguintes tribos Rubem, Gatia, Asser, Zebulon, Dan e Naftali Os levitas Falarão bem alto a todo o povo Assim Maldito seja aquele Que fizer imagem de pedra De madeira Ou de metal Para adorá-las Em segredo O Senhor detesta A idolatria E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que o Desrespeitar o pai ou a mãe E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que mudar de lugar Os marcos da divisa De terreno do vizinho E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que fizer um cego Errar no caminho E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que não respeitar Os direitos dos estrangeiros Dos órfãos e das viúvas E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que tiver relações Com uma das mulheres Do seu pai Pois isso é uma vergonha Para o pai E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que tiver relações Com um animal E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que tiver relações Com a irmã Seja irmão Por parte de pai Ou de mãe Ou somente Por parte de pai O povo responderá Amém Maldito seja aquele Que tiver relações Com a sogra E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que matar outros A elita A traição E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que receber dinheiro Para matar uma pessoa Inocente E o povo responderá Amém Maldito seja aquele Que não obedecer A essa lei de Deus E o povo responderá Amém Deuteronômio capítulo 28 Moisés disse ao povo Se vocês derem atenção A tudo o que o Senhor Nosso Deus Está dizendo a vocês E se obedecerem Fielmente A todos os seus Mandamentos Que eu lhes estou dando Hoje Deus fará com que sejam Mais poderosos Do que qualquer outra Nação do mundo Obedeçam ao Senhor Deus E ele Lhes dará Todas essas bênçãos Deus os abençoará Nas cidades e nos campos Deus os abençoará Dando-lhes muitos filhos Boas colheitas E muitas crias De gado E de ovelhas Deus os abençoará Com boas colheitas De trigo E de cevada E com muita comida Deus os abençoará Em tudo o que fizerem Quando os inimigos Atacarem O Senhor Deus Os destruirá Na presença De vocês Eles atacarão Juntos Em ordem Mas fugirão Para todos os lados Em desordem O Senhor Nosso Deus Abençoará Vocês Em tudo o que Vocês fizerem E lhes dará Tanto trigo Que os seus Depósitos Ficarão cheios Ele os abençoará Ricamente Na terra Que está dando A vocês Se obedecerem A todas as leis Do Senhor Nosso Deus E cumprirem Todas as suas Ordens Ele fará Com que Sejam O seu único Povo O povo escolhido Como prometeu Com juramento A vocês Todos os outros Povos do mundo Verão Que vocês Pertencem A Deus o Senhor E terão medo De vocês Ele Lhes dará Muitos filhos E muitas animais E boas colheitas Na terra Que está dando A vocês De acordo Com o juramento Que fez Aos nossos Antepassados Deus abrirá O céu Onde guarda As suas Ricas Bênçãos E lhes dará Chuva No tempo Certo E assim Abençoará O trabalho Que vocês Fizerem Vocês Emprestarão A muitas Nações Porém Não tomarão Emprestado De ninguém Se obedecerem Fielmente A todos os Mandamentos Do Senhor Deus Que hoje Eu estou dando A vocês Ele fará Com que fiquem No primeiro lugar Entre as nações E não No último E fará Também Com que a fama De vocês Sempre cresça E nunca Diminua Não se Desviem Deste Mandamento Que hoje Eu estou dando A vocês Nem para um lado Nem para o outro E nunca adorem Nem sirvam Outros deuses Porém Se vocês Não derem atenção Ao que o Senhor Nosso Deus Está mandando E não obedecerem As suas leis E aos seus Mandamentos Que lhes Estou dando Hoje Vocês serão Castigados Com as seguintes Maldições Deus os amaldiçoará Nas cidades E nos campos Deus os amaldiçoará Dando-lhes Pequenas colheitas De trigo E de cevada E pouco alimento Deus os amaldiçoará Dando-lhes Poucos filhos Colheitas Pequenas E poucas Crias de gado De ovelha Deus os amaldiçoará Em tudo o que fizerem Se vocês Abandonarem O Senhor E começarem A praticar Maldades Ele fará Cair sobre vocês Maldição Confusão E castigo Ele os amaldiçoará Em tudo o que fizerem E acabará Louco Com vocês O Senhor Os castigará Com doenças E mais doenças Até que todos Morram na terra Que vão invadir E que vai ser De vocês Ele os castigará Com doenças Contagiosas Infecções Inflamações E febre Mandará Secas E ventos Muito quentes E fará com que Pragas Ataquem As plantas Essas desgraças Continuarão Até que vocês Morram Não haverá chuva E o chão Ficará duro Como ferro Em vez de chuva O Senhor Deus mandará Pó E areia Sobre a terra Até que vocês Sejam destruídos O Senhor O Senhor fará Com que sejam Derrotados Pelos inimigos Vocês Atacarão Juntos Em ordem Mas fugirão Para todos os lados Em desordem Todos os povos Do mundo Ficarão Espantados Quando souberem Do que aconteceu Com vocês Vocês morrerão E o corpo De vocês Servirá de comida Para as árvores E para os animais Ferozes E ninguém Os enxotará O Senhor Deus castigará Vocês Com tumores Como fez Com os egípcios Vocês Sofrerão De úlceras Chagas E coceiras Sem cura O Senhor Os castigará Fazendo Com que Fiquem Loucos Cegos Confusos Ao meio Dia Vocês andarão Sem rumo Como um cego Apalpando o caminho Vocês Fracassarão Em tudo O que fizerem Serão perseguidos E explorados A vida inteira E não Haverá Ninguém Que o socorra Você Contratará Casamento Mas outro homem Terá relações Com a moça Você construirá Uma casa Mas não morará Nela Prontará Uma parreira Mas não colherá Uva Você verá O seu gado Sendo morto Mas não comerá A carne Verá outros Levarem embora Os seus jumentos E estes Eles não serão Devolvidos Os inimigos Levarão As suas ovelhas E não haverá Ninguém Para socorrê-lo Na presença De vocês Estrangeiros Pegarão Seus filhos E as suas filhas E os levarão Embora Como escravos Vocês morrerão De saudade Deles Mas não poderão Fazer nada Para trazê-los De volta Estrangeiros Virão E levarão Os cereais Que com tanto Trabalho Vocês plantaram E colheram Todos os dias Vocês serão Maltratados E perseguidos E ficarão Loucos Por causa Dos maus Tratos Que vão Receber O Senhor Deus Os castigará Com tumores Incuráveis Nas pernas Nas pontas Dos pés Até a cabeça O corpo O corpo De voces Seis Ficará Coberto De feridas Que nunca Saram O Senhor Deus Levará Todos Vocês Junto Com o rei Que tiverem Escolhido Para um País Estrangeiro Que nem Vocês Nem Os seus Antepassados Conheciam Ali Vocês Adorarão Deuses De madeira E de pedra Os povos Dos países Para onde O Senhor Os levará Ficarão Espantados Quando Souberem Do que Aconteceu Com vocês Eles Farão Mal E zobarão De vocês Vocês Plantarão Muitas Sementes Mas a Colheita Será Pequena Porque os Gafanhotos Acabarão Com tudo Vocês Farão Plantações De uvas E cuidarão Delas Mas não Colherão As uvas Nem Beberão Do vinho Pois os Bichos Acabarão Com as Plantas No país Inteiro Haverá Muitas Oliveiras Mas vocês Não terão Azeite Para Ungirem Pois as Azeitonas Cairão Das Árvores Antes De ficarem Maduras Vocês Terão Filhos E filhas Para Mais Estrangeiros Os levarão Como Prisioneiros Os Gafanhotos Destruirão Todas As Árvores E Todas As Plantas De Terra De Vocês Os Estrangeiros Que moram No Meio De Vocês Ficarão Cada Vez Mais Poderosos Ao Passo Que Vocês Ficarão Cada Vez Mais Fracos Eles Emprestarão A Vocês Mas Não Tomaram Emprestado De Vocês Eles Ficarão No Primeiro Lugar Entre As Nações E Vocês Ficaram No Último Moisés Disse Ao Povo Todas Essas Maldições Cairão Sobre Vocês E Os Perseguirão Até Os Destruírem Completamente Pois Vocês Não Deram Atenção Ao Que O Senhor Nosso Deus Disse E Não Obedeceram As Leis E Os Mandamentos Que Deu A Vocês Essas Desgraças Serão Para Sempre A Prova De Que Deus Castigou Vocês E Seus Descendentes O Senhor Lhes Dará Tudo O Que É Bom Mas Se Vocês Não Servirem Com Alegria E Gratidão Serão Escravos Dos Inimigos Que O Senhor Mandará Contra Vocês Vocês Os Servirão Com Fome E Com Sede Sem Roupa E Precisando De Tudo Deus Tratará Vocês Com Crueldade Até Os Destruir Senhor Deus Fará Vir Contra Vocês De Longe Lá Do Uma Língua Que Vocês Não Entendem Eles Os Atacarão Como Uma Águia São Gente Cruel Que Não Respeita Os Velhos Nem Tem Pena Dos Moços Eles Vão Devorar Todo O Seu Gado E Todas As Suas Colheitas E Vocês Morrerão De Fome Eles Não Deixarão Para Você Nem Cereais Nem Vinho Nem Azeite Nem Crias De Vaca De Ovelha Cercarão As Cidades Onde Vocês Moram Até Que Caiam As Muralhas Altas E Fortes Em Que Vocês Confiavam Todas As Cidades Da Terra Que O Senhor Nosso Deus Lhes Deu Serão Cercadas Pelo Inimigo O Cerco Será Terrível Os Moradores Da Cidade Ficarão Tão Desesperados Que Comerão Os Próprios Filhos Que Deus Lhes Deu A Situação Será Tão Terrível Que Não Haverá Nada Para Comer Até O Homem Mais Educado E Carinhoso Ficará Tão Desesperado Que Comerá O Seu Próprio Filho E Serão Tão Mal Que Não Repartirá A Carne Com Os Irmãos Nem Com Sua Querida Mulher Nem Com Os Outros Filhos A Situação Será Tão Terrível Que Até A Mulher Mais Delicada E Carinhosa Que Nunca Precisou Andar A Pé Quando Saia De Casa Ficará Tão Desesperada Que Comerá As Escondidas Seu Bebê Recém Nascido E A Placenta Também Ela Será Tão Má Que Não Dará Nenhum Pedaço Do Seu Querido Marido Nem Para Os Outros Filhos Se Vocês Não Cumprirem Todas As Leis Que Estão Escritas Neste Livro E E Não Respeitarem O Nome Do Senhor Nosso Deus Esse Nome Que É Glorioso E Causa Medo Então Ele Castigará Vocês E Seus Descendentes Com Pragas E Doenças Terríveis E Demoradas Ele Os Castigará Com As Mesmas Doenças Com Que Castigou Os Egípcios Doenças Que Não Tem Cura E Que Deixam Você Com Tanto Medo O Senhor Mandará Também Doença E Praga Que Não Estão Escritas Neste Livro Da Lei E Os Destruirá Vocês Que Já Foram Tão Numerosos Como As Estrelas Do Céu Ficarão Um Punhado De Gente Porque Não Obedeceram As Ordens Do Senhor Nosso Deus E Assim Como O Senhor Tinha Prazer Em Abençoá-los E Fazer Com Que Aumentassem Em Número Terá Prazer Em Castigá-los E Destruí-los Vocês Serão Arrancados Da Terra Que Vão Invadir E Que Vai Ser De Vocês O Senhor Deus Os Espalhará Por Todos Os Países De Uma Ponta Do Mundo A Outra Ali Vocês Adorarão Deuses De Madeira E De Pedra Que Nem Vocês Nem Seus Antepassados Conheciam E Também Nesses Países Vocês Não Terão Sossego Nem Paz O Senhor Fará Com Que Fiquem Cheios De Aflição Desespero E Medo A Vida De Vocês Estará Sempre Em O Senhor Deus Os Fará Voltar Em Navios Para O Egito Ainda Que Ele Tenha Dito Que Vocês Nunca Mais Iriam Para Lá Ali Vocês Procurarão Vender-se Como Escravos E Escravos A Seus Inimigos Os Egípcios Mas Ninguém Vai Querer Comprá-los Eu quero Cumprimentar Os Irmãos Na Paz Do Senhor Aqui Quem Fala É A Missionária Janaína Nesse Momento Vamos Orar Altíssimo Deus Tremendo Grandioso Jesus Eu sou Grata Por Tudo Que O Senhor Tem Feito Nas Nossas Vidas Mesmo Que A Gente Esteja Longe Um Longe Dos Outros Mas O Senhor Se Faz Presente Então Visite Agora Jesus Em Cada Lar Cada Casa Jesus Cada Um Que Tiver Enfermo Nessa Hora Pai Visita Agora Espírito Santo Visita Cada Necessidade De Cada Irmão Porque A Gente Não Sabe Mas O Senhor Sabe Deus Obrigado Pela Palavra Que O Senhor Tem Colocado Na Vida Da Irmã Laila Muito Distante Jesus Cada Um Na Sua Distância Mas O Senhor Se Faz Vem Encher Nós Da Tua Graça Da Tua Força Espírito Santo Porque Só O Senhor É Dono Do Milagre Só O Senhor É Dono De Tudo Do Ouro E Da Prata Jesus O Senhor Conhece Cada Coração O Senhor Conhece Cada Necessidade Então Visita Agora Jesus Cada Necessidade Dos Irmãos Visita Agora Jesus Cada Um Jesus Agora Em Nome De Jesus Amém Amém